Olha que a tropa do sápia que a piranha quer fuder Ela quer o de veneta que bota pra fuder Vai mano, vai mano, peze, fode, fode minha buceta Vai mano, peze, fode, fode minha buceta Foda, sa foda, sa foda, sa foda, sa foda, sa foda, sa foda A tropa do menino da puta É foda, sa foda, sa foda, sa foda, sa foda, sa foda Vou te pegar, vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta, eu vou penetrar Brota novinha na festa do Pose, na mansão do sábio que tu vai transar Vou te botar, te socar, te porrar, vou te botar, te socar, te porrar O mano pose, o moleque sagaz, vai fazer essa putinha gozar Vou te botar, te socar, te porrar, vou te botar, te socar, te porrar O mano pose, o moleque sagaz, vai fazer essa putinha gozar Oi, a catropa do sábio que a piranha quer fuder Ela quer o de veneta, que bota pra fuder Vai mano, vai mano, peze, fode, fode minha buceta Vai mano, peze, fode, fode minha buceta Atropa do menino, morrer Vai de safle, 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 saf Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta. Eu vou penetrar... Brota novinha na festa do pose e na mansão do sábio que tu vai transar, Vão te botar, te socar, te porrar, vão te botar, te socar, te porrar. Um mano pôs e muleca sagaz, vai fazer essa putinha gozar. Vão te botar, te saca, te porrar, vão te botar, te socar, te porrar. O mano pôs e o moleque é sagaz Vai fazer essa putinha gozar